Mensagem número 30 do livro Encontro de Paz por Espíritos Diversos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Dores e Estímulos. Não digas que toda a problemática do sofrimento se vincula exclusivamente ao resgate correspondente a erros cometidos, onde colocaríamos o amor e o trabalho no dogmatismo de semelhante afirmação? A própria natureza nos ensina em silêncio, ofertando-nos soluções claras e simples ao desafio. A pedra burilada interpretaria o martelo como sendo um perseguidor. Entretanto, o martelo nada mais faz que alçá-la ao apreço das multidões. A árvore nobre identificaria o machado que a derrubou por instrumento de tortura. No entanto, o machado apenas requisitoa para serviço respeitável na residência do homem. Observa o aluno muitas vezes em ásperas regras de estudo, sem o que não conseguiria o título profissional que demanda. Reflete no bisturi manejado por mãos hábeis ao rasgar os tecidos do paciente, para restituir-lhes a saúde. Ponderemos tudo isso acolhendo as disciplinas da estrada, com serenidade e proveito. Sem dor não teríamos avisos edificantes e sem obstáculos ninguém adquire experiência. Indiscutivelmente existem os quadros de expiação que nós mesmos criamos e que nos cabe aceitar com gratidão e respeito em nosso próprio auxílio. Importa considerar, porém, que a vida está matizada de dores e estímulos sem o concurso dos quais não entenderíamos a própria vida. À vista disso, na maioria das circunstâncias, a aprovação é exercício de resistência, tanto quanto a dificuldade é medida de fé. Perante o sofrimento não te abatas nem esmoreças, e sim procura a mensagem construtiva de que todo sofrimento é portador. Nas horas do aguaceiro mentaliza os frutos que virão. Quando a noite envolva a paisagem, pensa nas maravilhas do alvorecer. E se Emmanuel